Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Xan de avião foi diagnosticado com o vírus do coronavírus Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, Xan de avião usou suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram Pra avisar todos os fãs que ele foi diagnosticado com o vírus do coronavírus Eu vou falar tudo isso pra vocês, mas antes de eu mostrar o vídeo que ele deixou lá em seus stories Eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva Deixe o seu like e ative o sininho de notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é Emerson Islay Lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes de eu ver o vídeo ser postado aqui no YouTube Então vamos ver o vídeo aí que Xan de avião deixou lá em seus stories Boa tarde meu povo, boa tarde, boa tarde Estou aqui com meu tubinho de mostarda Aniversariando hoje, ficando mais velho Fazendo 38 aninhos Cadê o bolo? Não tem nenhum bolo aí não Tem sim Cadê? Deixa eu ver E aí gente, a gente tá passando aqui na satisfação que a gente tá um pouco sumido assim da internet Nessa loucura toda que tá acontecendo no mundo todo E eu acho que a gente tem que tirar uma lição disso tudo que a gente tá passando Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo Que uma coisa tão pequena, uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu Conseguiu parar o mundo Então pra gente ver que a gente é insignificante E que sempre tem uma coisa maior do que a gente, que é Deus, o primeiro Deus E como eu sempre falo, a nossa saúde sempre em primeiro lugar, a nossa maior riqueza E é isso, desde segunda-feira, dia 16, que a gente fez o exame pra o coronavírus A Isa domingo à noite sentiu alguma coisa, sentiu um pouco de febre, nada demais, nada que chamasse a atenção E eu não senti nada, né? E um pouquinho de dor de garganta E a gente, segunda-feira, já fizemos o exame pra o coronavírus Eu fiz, a Isa fez e a Labela fez, porque a Labela também teve um pouco de febre Ela conheceu o narizinho escorrendo, ela já não foi pra escola na segunda A gente não deixou ele ir pra escola já, que não tinha ainda sido fechadas as escolas E o Enzo não sentiu nada, né? Então a gente fez o exame segunda-feira Ele começou a dar a Labela Foi E da Isa saiu antes de ontem, que deu positivo pra coronavírus E o meu saiu hoje também, que deu positivo pra coronavírus E da Labela E da Labela deu negativo A Labela, como sempre, ela é diferente de tudo, né? Graças a Deus A gente já vinha, desde o dia 16 que a gente fez o exame A gente já vinha, quando a gente fez os exames dia 16 Ainda não tava nessa, com esse apelo todo Que eu acho que o Brasil está de parabéns Assim, dá pra melhorar muito, mas eu acho que a gente tá de parabéns O que a gente tá fazendo é não sair de casa E poder se precaver e poder não transmitir isso Então a gente já tava em casa Tanto eu, como a Isa, como os meninos Sem muito toque A gente agora diminuiu 100% A gente dá a benção com o cotovelo Dá tchau de longe Mas a gente, infelizmente Pra vocês verem que ninguém tá livre disso Eu e a Isa estamos positivos pra coronavírus E a gente já vinha de quarentena Desde segunda-feira passada Sexta-feira a gente foi no médico A gente, a Isa, sentiu um pouco de cansaço Sem conseguir respirar direito Queria até agradecer a galera da autoclínica Que recebeu a gente de uma forma maravilhosa E fizemos uma tomografia do pulmão Tanto eu quanto a Isa E mesmo sem sair o resultado do coronavírus O médico falou que tinha muita chance Pois é, rapaziada Como vocês viram, isso aí que aconteceu O chão de avião foi diagnosticado Com esse vírus Gente, vamos tomar bastante cuidado Vamos lavar as mãos aí Constantemente com bastante sabão Usar álcool em gel Gente, vamos tomar cuidado Meu, de verdade Se sair em ônibus, use luva Eu sei que os médicos falam Ah, não tem que usar máscara e tal Mas assim Se os médicos lá usam máscara Porque a gente não pode usar Quando a gente sai no ônibus Nós sabemos que tem várias pessoas mais educadas Que vai espirrar e espirra em você E você acaba que contrair nesse vírus Então vamos tomar bastante cuidado Todo cuidado é pouco E uma coisa, gente Não saiam de casa Pelo amor de Deus Não saiam de casa Porque assim você vai estar se prejudicando A você mesmo E vai estar prejudicando a outras pessoas E eu aqui sou desejo Achando de avião aí Muita saúde pra ele Que ele consiga logo aí Se recuperar desse vírus aí Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Comente aqui embaixo O que vocês acharam desse vídeo Se você gostou Como de costume Deixe seu like como eu falei E se inscreva em nosso canal E, ah Uma coisa que eu já ia esquecendo aqui pra vocês Ixi Cuidado Gente, outra coisa Que eu ia falar pra vocês aqui Daqui a pouco Eu vou passar aqui no canal A história A história não Falando um pouco da biografia De Eric Lander E vocês vão gostar demais Então se inscreve logo no canal aí E ative o sininho de notificações Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E eu espero vocês no próximo vídeo